Então, gente, essa última parte da explicação não é tanto uma explicação, mas uma conversa do que eu senti testando o jogo. Porque isso aqui não deixa de ser um teste, eu estou mostrando, estou fazendo as coisas e estou testando. Eu ainda não fiz os testes mesmo com as pessoas jogando, mas eu já senti que pode ter dificuldade muito grande de fuga em alguns casos. Por isso que tem uma regra que eu já vou até arriscar ali, que não tem como, que é quando tu perde uma fuga, os zumbis vão ficando mais difíceis ainda de fugir. Isso não tem como ser aplicado de verdade, porque pode realmente travar o jogo de uma pessoa e ela não tem um jogo divertido. Se as outras pessoas não quiserem ajudar ela a se livrar dos zumbis que estão perseguindo ela. Outra coisa que eu notei é que a compra de cartas não está tão rápida quanto eu queria. Porque o deck verde tem que acabar rápido, ele teria que acabar bem rapidinho. As pessoas têm que comprar bastante cartas no início e isso não está acontecendo tão rápido quanto eu queria. Então, provavelmente eu vou ter que ver alguma regra nova para a compra de cartas ser mais rápida. Então, eu estou imaginando que a compra de cartas vai ter que ser essa. Se tu fugiu de um zumbi bem sucedido, ou se tu matou um zumbi bem sucedido, além do ponto de zumbi por matar ou da fuga, tu vai comprar uma carta também. Acho que isso é importante para poder dar a velocidade que eu quero para o jogo, senão vai demorar muito para chegar no deck vermelho. E o deck vermelho é o deck que tem as coisas interessantes. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma carta aqui do deck vermelho. Distração Escolhe um zumbi em jogo e força ele a atacar o sobrevivente da tua escolha com mais dois de resistência. O sobrevivente já pegou fora, é desprevenido. Então, por exemplo, é no deck vermelho que o conflito realmente vai acontecer. Outra carta, vamos ver aqui. Tem esse equipamento que é carta náutica. E que ela tem alguns efeitos específicos para alguns sobreviventes, né? Então, mas ela pode ser usada para ganhar uma condição de vitória de situação. Então, tem algumas situações que pode dar uma condição de vitória com a carta náutica. Ah, o que mais? Vou pegar aqui mais uma para mostrar. Essa aqui também, que é só no profundo. Tu compra a carta com ela. Tu não pode ser atacado e compra a carta. Então, se por exemplo, ele tivesse essa carta aqui, ele poderia não ser atacado o turno. Então, assim, tem que ter mais compra de carta no jogo que eu estou vendo. O limite de quatro cartas na mão não é ruim, não tem por que mudar isso. Mas tem que ter mais compra. As pessoas conseguiam fugir, compram uma carta. Para ter mais opção de ação e não ficar tão reservado em usar as cartas que tem. Mas fora isso, o jeito que o jogo está andando, realmente está me agradando. Funciona. O fato das localidades e dos efeitos pode parecer muita coisa, mas é porque eu estou jogando só eu. Então, eu tenho que lembrar de todas, onde meu boneco está, o que minha localidade faz. Enquanto, no caso, se cada um estiver jogando, cada molequinho vai saber o que faz a sua localidade. E não vai ter esse problema. E é aí, basicamente isso. Esse vai ser o meu jogo. Ele ainda está em fase de teste, como eu falei. Toda a arte dele eu vou ter que mudar, porque eu não posso usar nenhuma dessas artes comercialmente. Obviamente, que não foi o que eu fiz. Eu só fiz um layoutzinho bem podre para poder testar. Mas eu quero começar a fazer isso logo e poder ter um joguinho bem bacana. Que é o que eu espero. Esse joguinho bem bacana vai depender de bastante teste. Então, eu vou começar a procurar gente para testar o jogo aqui em Joinville mesmo. Tem uns lugares que eu imagino a cidade ir. Tem alguns amigos que talvez queiram jogar também. Para poder pôr isso em andamento. E quem sabe ter um jogo de verdade futuramente. Agradeço bastante vocês terem visto até aqui. São um videozinho em três partes. Talvez tenha mais alguma parte explicando alguma coisa específica do jogo. Não sei. Eu vou pensar nisso ainda. Mas inicialmente é isso. Obrigado. Bom jogo para vocês. Ui.